Prezado amigo Rovai e seguidores da revista Fórum, hoje eu vou conversar com vocês sobre uma grande mentira que tá rolando por aí. E vocês sabem, não é? Mentira repetida até parece que é verdade. Pois bem, é mentira dizer que essa reforma da Previdência é uma necessidade. Tem uns doidinhos por aí dizendo que é unanimidade? Mentira, maior falsidade. E eu vou explicar muito bem o porquê. A nossa Previdência Social, o nosso Seguro Social, tem origem lá no sistema alemão, que tem duas características importantes. Primeiro lugar, ele é obrigatório. Tá trabalhando, meu filho? Tem que participar. Segundo lugar, participa através de contribuição. É assim que funciona. Sempre é bom lembrar, solidificou o nosso sistema com a lei orgânica em 1960 e com a unificação, o ILPS, em 1967. Pois bem, em 1988, a Constituição Cidadã, rompendo com o tempo da ditadura, trouxe a ideia da Seguridade Social, mais ampla. E aí, esses tecnocratazinhos ficam dizendo por aí que a conta é uma coisa só. Mentira. A Seguridade Social Brasileira, ela é híbrida, sabe como é? Misturadinha. Ela tem assistência social e saúde, que são obrigações do Estado. E a Previdência Social, que é de caráter contributivo. Ah, é bom lembrar, na lei orgânica, lá no sistema alemão, em qualquer sistema de seguro social, a ideia é tripartite, tanto na administração como na contribuição. Isso mesmo, quem tinha que pagar era o patrão, o empregado e a União. Não. A União, hoje, não paga nada. Mistura a brincadeira, pagando assistência e saúde pelas contribuições e ainda tem o tal do DRU. Sabe o DRU? Desvio de Recurso da União. Esses absurdos. Então, o que está acontecendo hoje? Eles estão falando de um rombo que, na realidade, não existe. Não é verdadeiro. Eu já conversei com vocês sobre o sistema de capitalização e de repartição. Não. Lembra, o seguro social é sistema de repartição. O dinheiro que entra de contribuição de quem está em atividade é o que se usa para pagar o benefício de quem está inativo, de quem está aposentado. Então, a ideia é exatamente essa. Por isso que essa reforma que eles estão falando é uma grande mentira. Ah, todo mundo concorda. Mentira. Não é verdade. Se houvesse que ter alguma reforma, não poderia ser sobre benefício dos trabalhadores. Sabe por quê? Porque desde 1994, os trabalhadores só estão perdendo. Perderam na aposentadoria especial, perderam nos benefícios de assentos do trabalho. Agora, em 2015, perderam na pensão por morte muita coisa. Então, as coisas não são bem assim. 98 já teve uma reforma, 2003 teve outra reforma. Não tem nada para se mudar no benefício dos trabalhadores. Agora, se de verdade a pretensão é dar garantias ao sistema, garantia, equilíbrio financeiro atuarial, então vamos pensar na reforma, no custeio. É aquela história, para tirar de alguém, tem que tirar de quem tem muito. Por exemplo, vamos acabar com a isenção dessas filantrópicas, igrejas, etc, etc. Pode ser coisa muito boa. Agora, tem empregado, meu filho? Tem que pagar as contribuições. Do empregado é descontado, não é? O patrão também não pode deixar de pagar as suas contribuições. Do mesmo jeito, tem que acabar com o tal do Dru. Na verdade, a União tem que arcar com as suas custas de assistência social e saúde. Não me venham dizer que não tem dinheiro. Porque se toda vez que não tem dinheiro, eu arrebento a aposentadoria do trabalhador, vocês sabem muito bem aonde vai parar. Em segundo lugar, tem que acabar também com esse monte de sem-vergonha que é devedor e ao invés de pagar a sua dívida, fica enrolando no cálculo e continua fazendo negócio com o Estado. É isso que está acontecendo. Então, se é preciso efetivamente alguma reforma, que seja no custeio. Vamos melhorar o campo contributivo, vamos sustentar de verdade o sistema, sem contar esse monte de mentira. Bom, vamos voltar muitas vezes aqui na minha coluna semanal a conversar sobre esse assunto. Um grande abraço para todo mundo.